A deus Maria pulou, marreleiro amarelou A deus Maria pulou, o meu caro esturicou A deus vão-me embora meu bem, chorar não ajuda ninguém Enxugar teu pranto de dor, que a seca não começou A deus vão-me embora meu bem, chorar não ajuda ninguém Enxugar teu pranto de dor, que a seca não começou Enxugar teus olhos marinhas, do lado do meu coração Se eu voltarei qualquer dia, é só chover no seu carro Pra longe as horas da porta, é o ponto da minha mãe A deus Maria pulou, marreleiro amarelou A deus Maria pulou, o meu caro esturicou A deus vão-me embora meu bem, chorar não ajuda ninguém Cadê as palmas? Cadê os pais batendo palmas? O pranto de dor, que a seca não começou A deus vão-me embora meu bem, chorar não ajuda ninguém